Xiaomi 14T ou Xiaomi 14T Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Xiaomi 14T como no Xiaomi 14T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 14T pesa 195 gramas e tem 7,8 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 14T Pro pesa 209 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Referente à tela Tanto o Xiaomi 14T como o Xiaomi 14T Pro, ambos os celulares vêm com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Quad HD, com 144 Hz, com 446 ppi. Referente às câmeras Tanto no Xiaomi 14T como no Xiaomi 14T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja a câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 50 megapixels telephoto. Já na câmera frontal, tanto o Xiaomi 14T como o Xiaomi 14T Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 14T, você vai encontrar o processador Dimensity 8300 Ultra, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 14T Pro, você vai encontrar o processador Dimensity 9300 Plus, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 14T Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 14T, ou Xiaomi 14T Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.